Cor, cheiro, toque. É assim que é possível saber se os vegetais estão bons para o consumo, como conta a professora Elmira Santos Igreja de Brasília. Geralmente os vegetais a gente sente pelo toque, a gente toca e a gente consegue perceber se está bom ou não. E é por isso que a partir de agora as embalagens de vegetais não vão precisar mais trazer o prazo de validade. A decisão é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Michele Fernandes, autônoma, concorda. Eu não vejo importância em ter uma data de validade, sendo que a gente pode avaliar o produto e a gente vê se tem qualidade ou não para a gente levar para casa. Antes, com a data limitando o consumo, os produtos com o prazo de validade vencido iam parar no lixo. Nenhum outro destino, como a doação, por exemplo, era aceito. Os comerciantes eram penalizados pelos órgãos de defesa do consumidor quando mantinham vegetais embalados fora da validade. E o resultado era o desperdício. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, cerca de 30% dos alimentos são desperdiçados. A médica Marília Kakumoto defende a medida. Às vezes o produto está até bom, não está perdendo e por conta de uma data que foi estipulada acaba indo para o lixo, algo que poderia ser aproveitado. Mas é bom lembrar que todos os alimentos expostos continuam tendo que atender a requisitos mínimos de qualidade. Como detalha, Glauco Bertoldo, diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eles têm que estar limpos, eles têm que estar firmes, inteiros, isentos de odores estranhos, insetos, vivos ou mortos. Então tem uma série de parâmetros que são colocados justamente para garantir uma qualidade mínima para o consumidor. Desde 2021, um grupo de trabalho do Ministério da Agricultura desenvolve políticas para evitar as perdas de alimentos. O Brasil está alinhado ao compromisso global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura pela redução de perdas e desperdício de alimentos em 50% até 2030. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda. Gracias.